Tentei me proibir De pensar em você Mas como desisti Do que eu mais quero ter Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olha e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olha e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar E me machucar Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olha e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar E me machucar Fazia um dia Trazia bonito Quando ela chegou Trazia no rosto as marcas Que o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do teu pranto E disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventura Onde ela passou Eu sem nenhum preconceito Com amor E aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mais um dia sem motivo Ela me falou Ela me falou Vou-me embora desta casa E do teu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei Por teu pão e tua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde Me engane Me enganei quando dizia Em uma mulher Em uma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Quando ela partiu Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Quando ela partiu Quando escuta a sua voz Tudo fica mais bonito Tudo fica mais bonito O meu corpo estremece O coração aquece Não sei disfarçar É tanto amor que dá pra ver No meu olhar Até nas coisas que eu olho Se eu vou desfistar Mais do fundo Mais do fundo eu tenho medo De pensar e de dizer O que sinto é tão profundo É muito sincero Não quero sofrer E nessa hora a emoção É mais do que a ração Quem dera eu ter essa coragem Do meu coração Quando a gente está se amando Nada é proibido Perde a cabeça Perde o juízo E não sente medo De se declarar Você é a minha vida É meu paraíso É o meu destino É o meu sorriso Faço mil loucuras Só pra te amar Mas do fundo eu tenho medo De pensar e de dizer O que sinto é tão profundo É muito sincero Não quero sofrer E nessa hora a emoção É mais do que a ração Quem dera eu ter essa coragem Do meu coração Quando a gente está se amando Nada é proibido Perde a cabeça Perde o juízo E não sente medo De se declarar Você é a minha vida É meu paraíso É o meu destino É o meu destino É o meu sorriso Faço mil loucuras Só pra te amar Quando a gente está se amando Nada é proibido Perde a cabeça Perde o juízo E não sente medo De se declarar De se declarar Você é a minha vida Você é a minha vida É meu paraíso É o meu destino É o meu sorriso Faço mil loucuras Só pra te amar A cidade do homem A cidade do homem A cidade do homem E eu saio E eu saio Muito saio Pensando em você Eu saio A rua Da minha janela Tão deserta Sem ninguém Amém como eu O clara na cidade ilumina o meu rosto Mas voltarei a pergunta desta santa Você era a estrela que brilhava em minha vida O churri deixou no escuro meu coração Acorde amor, vem pra mim, vem me amar Sai dessa cama onde você está E vem dormir no meu corpo que está em chama Só uma roupa que estou te esperando Se tá por dentro quem está te amando Cuida um pouco de mim Acorde amor, vem pra mim, vem me amar Sai dessa cama onde você está E vem dormir no meu corpo que está em chama Vista uma roupa que estou te esperando Se tá por dentro quem está te amando Cuida um pouco de mim Me amar Me amar Me amar Lembro-me bem daquela noite Em que eu cheguei aqui Carregado de tristezas E desilusões Os seus braços me acolheram Os seus braços me acolheram Com carinho Suas mãos me afagaram Com grande emoção Vi nos seus olhos o fim Da minha solidão Você entrou em minha vida Com o nascer de uma rosa Deslizei em suas curvas Mulher linda e carinhosa Você entrou em minha vida Como o nascer de uma rosa Deslizei em suas curvas Mulher linda e carinhosa Os seus olhos sorridentes Me fitaram com ardor O seu corpo uniu ao meu Foi tão lindo o nosso amor Você me deu a quietude Que minha alma desejou Transformou o inferno em calma Pois um fim na minha dor Qual o homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos E que todas as manhãs lhe acorda Com sorrisos, abraços e beijos Qual o homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos E que todas as manhãs lhe acorda Com sorrisos, abraços e beijos Qual o homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos E que todas as manhãs lhe acorda Com sorrisos, abraços e beijos Qual o homem que consegue esquecer Da mulher que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos E que todas as manhãs lhe acorda Com sorrisos, abraços e beijos Com sorrisos, abraços e beijos Não entendo Por que não me fala E tira essa cara Cada vez que eu passo junto a ti Não entendo Todo esse veneno Que por aí espalha Quando tem conversa sobre mim Por que Tu sente tanto rancor Por um homem que te amava e te queria E tu deixaste Fala Tudo por favor Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um barrago Um vagabundo, um pobre coitado Já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz eu Que mal te fiz eu Pra tu depois de me tirar a vida E quer me ver crucificado ainda Não te bastava a dor que o teu adeus deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Por que Tu sente tanto rancor Por um homem que te amava e te queria E tu deixaste Fala Tudo por favor Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um barrago Um vagabundo, um pobre coitado Já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz eu Pra tu depois de me tirar a vida E quer me ver crucificado ainda Não te bastava a dor que o teu adeus deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um barrago Um vagabundo, um pobre coitado Já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz eu Pra tu depois de me tirar a vida E quer me ver crucificado ainda Não te bastava a dor que o teu adeus deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Não venham impor regras em minha vida Dizendo o que devo ou não devo fazer com esse amor Só eu sei o que faz bem e faz meu coração sentir feliz Não vou lutar contra as vontades do meu coração Nem vou impedir o desejo no beijo de amar Não importa se é tarde, noite, madrugada ou raiar do dia Na hora que der eu vou ter sua companhia Na hora que der eu vou ter sua companhia Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Eu quero ser feliz Não importa o que diz Eu quero esse amor Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Eu quero ser feliz Não importa o que diz Eu quero esse amor Não vou lutar contra as vontades do meu coração Nem vou impedir o desejo no beijo de amar Não importa se é tarde, noite, madrugada ou raiar do dia Na hora que der eu vou ter sua companhia Eu quero esse amor Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Eu quero ser feliz Não importa o que diz Eu quero esse amor Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Eu quero ser feliz Não importa o que diz Eu quero esse amor Obrigado Obrigado Eu quero ser feliz 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 Quem sou eu Pra me julgar um super-homem Que nada pode me atingir Que nada pode me avalar Quem sou eu Sonhar com a superioridade Se o caminho e a verdade Só Deus sabe Quantos caminhos vou andar Quantos espinhos vou pisar Não sei aonde vou chegar Quem sou eu Quantos mistérios desvendar Quantas respostas pra achar Pra quem eu posso perguntar Quem sou eu Quem sou eu Sonhar com a superioridade Se o caminho e a verdade Só Deus sabe Quantos caminhos vou andar Quantos espinhos vou pisar Não sei aonde vou chegar Quem sou eu Quem sou eu Quantos mistérios desvendar Quantas respostas pra achar Pra quem eu posso perguntar Quem sou eu Quantos caminhos vou andar Quantos espinhos Quantos espinhos vou pisar Não sei aonde vou chegar Quem sou eu Quantos mistérios desvendar Foi de mim, nunca mais Você, linda, como vai? Não, não posso entender Eu não quero te perder Eu não posso admitir o que inventaram Percebo que estão se divertindo Usando jeans azul me encontraram Com outra eu estava te traindo Perguntas por aí se estou sofrendo Pra mim somente tu, ó minha amada Não deve acreditar em mil atores Fazendo tempestade em copo d'água Onde estás? Você sim, você nunca acreditou Te escrevi Você sim, você nunca me retornou Onde estás? Pensa em mim ou será que me esqueceu Diz pra mim, apesar da distância Sou todo o seu Pra mim não faz sentido, é tudo ou nada Procuro por você, porque te amo Não sei se continua em mim pensando Só sei que tudo é triste, é desengano Sou teu menino Eu te preciso Desesperado Onde estás? Onde estás? Pensa em mim ou será que me esqueceu Diz pra mim, apesar da distância Sou todo o seu Eu não posso admitir o que inventaram Percebo que estão se divertindo Usando jeans azul me encontraram Com outra eu estava te traindo Perguntas por aí Perguntas por aí se estou sofrendo Pra mim somente tu A minha amada Não deve acreditar em mil atores Fazendo tempestade em copo d'água Sou teu menino Apaixonado Eu te preciso Desesperado Onde estás? Mas quero oferecer pros casais Que gostam de dar uma briga Eita menino O bom da briga é os beijos Depois da briga, né senhor? Se tiver volta, né? Porque tem muita gente que separa E o trem fica Fica acabado mesmo Oh, tristeza, viu? No meio da conversa De um caso terminando Um fala, o outro escuta Os olhos vão chorando E a lógica de tudo É o desamor que chega Depois que um descobre Que o outro não se entrega Quem vai sair a ruma As coisas põe na mala Enquanto o outro fuma O cigarro na sala E o coração palhaço Começa a bater forte Quem fica não deseja Que o outro tenha sorte E longe um do outro A vida é toda errada O homem não se importa Com a roupa amagotada E a mulher em crise Quantas vezes chora A dor de ter perdido Um grande amor Que foi embora Mas quando vem a volta O homem se arruma Faz barba Mas barba lava o carro Se banha, se perfuma E liga pro amigo Que tanto lhe deu força E junta nunca mais Vai perder essa moça E a mulher se abraça Com a mãe de sorrigado Com a mãe de sorrigado E põe aquela roupa A vida é diferente A solidão dá espaço Do amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De duvidar agora A força da paixão Que tem Dois corações E uma história A força da paixão Que tem Dois corações E uma história É isso Eu pensei que fosse fácil Te esquecer Eu pensei que nunca mais Ia lhe ver Infelizmente eu descobri Não é assim E então eu descobri Amo você E agora o que é que eu faço Sem você Minha vida não é nada Sem você Estou mal Vem me ajudar Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Estou pedindo pra você Estou com medo de não aguentar Estou com medo de não aguentar Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Estou perdendo a razão de você Estou perdendo a razão de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver 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 Mais uma vez Meu coração esquece tudo o que você me fez Eu volto pra esse amor insano Sem pensar em mim Pra recomeçar Já sabei do fim Mas é paixão E essas coisas de paixão Não tem explicação É simplesmente se entregar Deixar acontecer Eu sempre acabo me envolvendo com você Nesses encontros Eu sempre insisto em te encontrar Como se eu partisse Já pensando em voltar Como se no fundo Eu não pudesse existir Sem ter você Quando a vez que volto Eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse Volto pra você Volto pelo amor Não importa se eu sonho Pelo abenço Cada volta eu recomeço Mas é paixão E essas coisas de paixão Não tem explicação Não tem explicação É simplesmente se entregar Deixar acontecer Eu sempre acabo Eu sempre acabo me envolvendo com você Eu sempre acabo me envolvendo com você Eu sempre acabo me envolvendo com você Toda vez que volto Toda vez que volto Eu te deixo sempre igual Eu sempre acabo me envolvendo com você Como se a saudade fosse Eu amo, amo você Eu amo, eu amo, amo você Amo você Eu sempre acabo me envolvendo com você Oh, sofrimento Eu já fiz de tudo Pra não te perca Briguei com o mundo Lutei por você Já passei a noite aqui trancado Nesse apartamento E a saudade Firmizando tudo No meu pensamento Já passei a noite Te buscando Na minha janela Já passei a noite Desejando Ter você aqui Eu preciso Eu preciso desse amor comigo Vou ficar com ela Dá um jeito Faça alguma coisa Vem cuidar de mim Vem que seja uma noite Apenas cuida de mim Cuida de mim Dá um jeito Rasgar o meu peito Cuida de mim Vem cuidar de mim Vem me tirar desta saudade Pedaço de felicidade Meu pecado Meu pecado Meu pecado Meu prazer Vem cuidar de mim Vem ser de novo Meu sorriso A eva do meu paraíso Meu anjo azul Meu bem Nem que seja uma noite Apenas cuida de mim Dá um jeito Faça alguma coisa Vem cuidar de mim Vem cuidar de mim Vem me tirar desta saudade Pedaço de felicidade Meu pecado Meu prazer Vem cuidar de mim Vem ser de novo Meu sorriso A eva do meu paraíso Meu anjo azul Meu bem Querer Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E disse que encontrou Outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar numa boa Como se o meu coração Ser amigo de alguém Ser amigo de alguém Que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender E me pediu pra entender Encarar numa boa Como se o meu coração Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer Os beijos e os abraços E pra machucar ainda brincou comigo E se em poucas palavras Por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Obrigado, gente! Pra minha companhia Perdoa por eu ter acreditado nesse sonho todo dia Perdoa por eu ter te perdoado Na hora que devia te esquecer Perdoa por eu ter me preparado E me guardado pra você Eu te solto Eu não te vendo Sei que não faz O que é preciso Eu não posso Eu não quero te obrigar É me querer Na sua vida Os enganos Vem, acontecem Os enganos vão Desaparecem Eu não posso Eu não vou Voltar a barra Pra você Gostar de mim Vem cantar comigo Vem! Você sabe Vem cantar Quem sabe Amanhã talvez Vem, vai, vai, vai Quem sabe Amanhã talvez Vem, vai, vai, vai O tempo O tempo coloca Tudo no teu lugar O que vou te esperar Ou não Quem sabe Aquilo que tem que ter Vem! Tiago Gravações Tiago Gravações Tiago Gravações Me leva junto com você Me leva junto com você Meu bem Eu te peço Não me deixe só Me leva junto com você Me leva junto com você Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar Teu coração é seu lugar Meu corpo é todo seu O teu calor me aqueceu E não deixa a chama se apagar Meu coração é seu lugar Vem cantar comigo, vem! No mel do seu beijo Tem o rosto do amor Quero ouvir Me leva junto com você Me leva junto com você Meu bem Eu te peço Não me deixe só Me leva junto com você Me leva junto com você Me leva junto com você Sou O amor passageiro Que está passando Por sua vida Sou Uma saudade Que nunca mais Será esquecida Se você quiser me ama Agora só Agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beija Agora só Agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Vou Vivendo assim Sofrendo assim Sem ter porquê Sem ter porquê Não Posso ficar Posso ficar Nem mais um minuto Junto com você Junto com você Junto com você Se você quiser me ama Agora só Agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beija Se você quiser me beija Agora só Agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beija Agora só Agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beija Agora só Agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beija Agora só Agora ou nunca mais 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 Não entendo Por que não me fala E vira sacana Cada vez que eu passo Junto a ti Não entendo Todo esse veneno Que por aí espalha Quando tem conversa Sobre mim Por que Tu sente tanto rancor Por um homem Que te amava E te queria E tu deixaste Estes Falar Tudo por favor Que mal te fiz eu Pra me tratar Assim como um farrago Um vagabundo Um pobre coitado Já não bastava Ter matado Nosso amor Que mal te fiz eu Tanto depois De me tirar a vida E quer me ver Crucificado ainda Não te bastava A dor Que o teu adeus Deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Diga que mal te fiz eu Estes 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 Fala Tudo por favor Que mal te fiz eu Pra me tratar Assim como um farrago Um vagabundo Um pobre coitado Já não bastava Ter matado Nosso amor Que mal te fiz eu Eu Tanto depois De me tirar a vida E quer me ver Crucificado Ainda Não te bastava A dor Que o teu adeus Deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Que mal te fiz eu Pra me tratar Assim como um farrago Um vagabundo Um pobre coitado Já não bastava Ter matado Nosso amor Que mal te fiz eu Tanto depois De me tirar a vida E quer me ver Crucificado Ainda Não te bastava A dor Que o teu adeus Deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Aces anote Deixou Que mal te fiz eu Nogatão Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se ligue em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou na imaginação A ideia de não ter você No meu coração está escrito assim O amor O amor Nunca vai ter fim Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se ligue em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou na imaginação A ideia de não ter você No meu coração Está escrito assim O amor O amor O amor Nunca vai ter fim Não vai ter fim Nunca 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 vai ter fim Foi olhando nos seus olhos Que esse amor nasceu Foi olhando nos seus olhos Que alimentei todos os seus olhos Olhando nos seus olhos Olhando nos seus olhos Olhando nos seus olhos E quando esse amor morreu Foi na sua boca Foi na sua boca que um dia Não vai ter fim Se eu aprendi Se eu aprendi Amar foi por você Amar foi por você Que um dia Desejo Quero um exílio Quero uma explicação Quero uma explicação Não é justo que meu coração Sopra tanto Sopra tanto sem saber o que Não me esconda Me esconda Me esconda Me esconda Onde vacilei O que me destes Que eu não te dei Se eu aprendi Amar foi com você Foi com você Foi com você Amar foi com você Quem sou eu Pra me julgar um super-homem Que nada pode me atingir Que nada pode me atingir Que nada pode me avalar Quem sou eu, sonhar com a superioridade, se o caminho e a verdade, só Deus sabe. Quantos caminhos vou andar, quantos espinhos vou pisar, não sei aonde vou chegar, quem sou eu. Quantos mistérios desvendar, quantas reportas pra achar, pra quem eu posso perguntar, quem sou eu. Quem sou eu, sonhar com a superioridade, se o caminho e a verdade, só Deus sabe. Quantos caminhos vou andar, quantos espinhos vou pisar, não sei aonde vou chegar, quem sou eu. Quantos mistérios desvendar, quantas reportas pra achar, pra quem eu posso perguntar, quem sou eu. Quantos caminhos vou andar, quantos espinhos vou pisar, não sei aonde vou chegar, quem sou eu. Tchau. 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 Me deixo aqui, com a cabeça cheia de problemas, vou me resolver. Sou complicado, louco e inconsequente, meus defeitos você finge que não veio, por me ver chorando. Por me ver sofrer Mas pode E vá com a certeza de que quem perdeu não foi você Prefiro me acabar desse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar pagar Por meus enganos Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que te machucar Pedindo pra juntar esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa que você tanto sonhou E nem conto de fadas Com o final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Eu pago as consequências Posso ser julgado Por um pecado de amor Iseless Por você que eu acho que você tanta grandeza Ou seja você tanto que eu não sei Ou seja você também Me deixe aqui, com a cabeça cheia de problemas, vou me resolver Sou complicado, louco, inconsequente, meus defeitos você finge que me vê Por me ver chorar, por me ver sorrindo Mas pode, e vá com a certeza de que quem perdeu, não foi você Prefiro me acabar nesse vazio, do que te fazer sofrer Do que te ver chorar, pagar, por meus enganos Não vou brincar de amar, eu vou deixar pra lá, vou esquecer de tudo É bem melhor que eu vá, do que te ver chorar, pra mim é um absurdo Pra que se machucar, pedindo pra juntar esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar, eu não sou a pessoa que você tanto sonhou E nem conto de fadas com final feliz que você tanto imaginou Se é certo ou errado, eu pago as consequências Posso ser julgado por um pecado de amor Não vou brincar de amor, eu vou deixar pra lá, vou esquecer de tudo É bem melhor que eu vá, do que te ver chorar, pra mim é um absurdo Pra que se machucar, pedindo pra juntar esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar, eu não sou a pessoa que você tanto sonhou E nem conto de fadas com final feliz que você tanto imaginou Se é certo ou errado, eu pago as consequências Posso ser julgado por um pecado de amor 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 Eu tenho a tua boca desenhada em meu corpo Um fogo fumegante que me invade a alma Eu perco até a calma se você me abraça E quando me amassa, me tira do chão E quando a luz se apaga e a porta se fecha O escuro desse quarto parece fluir A força do amor em frases e sussurros E nesse quarto escuro rola a emoção Nossos copos suados de tantos desejos Me enrospe em teus cabelos, me afogo em teus beijos Me sinto teu dono Um animal feroz em busca da presa Que morde, fere, ataque, agarra com firmeza É assim que eu amo É assim que eu amo Eu te amo E quando a luz se apaga e a porta se fecha O escuro desse quarto parece fluir A força do amor em frases e sussurros E nesse quarto escuro rola a emoção Nossos copos suados de tantos desejos Me enrospe em teus cabelos, me afogo em teus beijos Me sinto teu dono Um animal feroz em busca da presa Que morde, fere, ataque, agarra com firmeza É assim que eu amo É assim que eu amo Eu te amo Meia noite, meia noite E eu aqui pensando nela Conto as flores que morreram Tão pertinho da janela Quem ainda não sofreu Quem ainda não sofreu de solidão Não devia nem ouvir essa canção Quem não teve o privilégio de amar Nunca me entenderá É por isso que estou perdido de amor Olhando pro infinito Nela eu não falo mais Eu não creio mais Mas no amor ainda acredito É por isso que estou Perdido de amor Olhando pro infinito Nela eu não falo mais Eu não creio mais Mas no amor ainda acredito Meia noite, meia noite Eu aqui pensando nela Conto as flores que morreram Tão pertinho da janela Quem ainda não sofreu de solidão Não devia nem ouvir Não devia nem ouvir essa canção Quem não teve o privilégio de amar Nunca me entenderá É por isso que estou Perdido de amor Olhando pro infinito Nela eu não falo mais Eu não creio mais Eu não creio mais Eu não creio mais Mas no amor ainda acredito Mas no amor ainda acredito É por isso que estou Perdido de amor Olhando pro infinito Nela eu não falo mais Eu não creio mais Mas no amor ainda acredito Ela chega tão beiga e tão bela Puxa as cocinas e abre a janela Sempre com a mesma delicadeza E depois na sua sala ao lado Atende o telefone, anota os recados Coloca sobre mim a mesa Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender O que ela faz, cantando prazer É um bebê do seu ofício Secretária, trabalho o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De parar no tribunal Secretária, às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela não há sacrifício Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender O que ela faz, cantando prazer É um bebê do seu ofício É um bebê do seu ofício Secretária, trabalho o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo Estou correndo um grande perigo De parar no tribunal Secretária, às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Estou correndo Estou correndo um grande perigo Estou correndo um grande perigo Ouçando Minh Fitout 갈�ícula Nossa ... Que Que Eu poderia te enganar, mentir, fingir que esqueci. Mas a verdade é que eu vivo a sonhar, em te ver voltar. Me perdoa, eu não fui santo, errei. Esse é meu último pedido, amor. Loucamente assim eu só te amei. Não vai doer, volta comigo. Volta, volta, vai. Seu olhar tá me dizendo que você tá me querendo. Volta, volta, traz. A nossa felicidade, nos amamos, você sabe. Eu poderia te enganar, mentir, fingir que esqueci. Mas a verdade é que eu vivo a sonhar, em te ver voltar. Me perdoa, eu não fui santo, errei. Esse é meu último pedido, amor. Loucamente assim eu só te amei. Não vai doer, volta comigo. Volta, volta, vai. Volta, volta, vai. Seu olhar tá me dizendo que você tá me querendo. Volta, volta, traz. Volta, 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 traz. A nossa felicidade, nos amamos, você sabe. Volta, volta, vai. Volta, 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 vai. Você pode encontrar muitos amores, mas ninguém vai te dar o que eu te dei. Podem até te dar algum prazer, mas posso até jurar você vai ver, que ninguém vai te amar como eu te amei. Você pode provar milhões de beijos, mas sei que você vai lembrar de mim. Pois sempre que um outro te tocar, na hora você pode se entregar, mas não vai me esquecer o mesmo assim. Eu vou ficar guardado no seu coração, na noite fria solidão, saudade vai chamar meu nome. Eu vou ficar um verso triste de paixão, em cada sonho de verão, o toque do seu telefone, você vai ver. Você pode provar milhões de beijos, de beijos. Pois sempre que um outro te tocar, na hora você pode se entregar, mas não vai me esquecer o mesmo assim. Canta moçada, eu vou ficar guardado no seu coração, na noite fria solidão, saudade vai chamar meu nome. Eu vou ficar um verso triste de paixão, em cada sonho de verão, o toque do seu telefone, você vai ver. Eu vou ficar um verso triste de paixão, em cada sonho de verão, o toque do seu telefone, você vai ver. Eu pensei que um verso triste de paixão, em cada sonho de verão, o toque do seu telefone, você vai chamar 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 seu telefone. Eu vou ficar um verso triste de paixão, você vai chamar seu telefone, você vai chamar seu telefone, você vai chamar seu telefone. Eu vou ficar um verso triste de paixão, você vai chamar seu telefone, você vai chamar seu telefone, você vai chamar seu telefone, você vai chamar seu telefone. Eu vou ficar um verso triste de paixão, você vai chamar seu telefone. Eu vou ficar um verso triste de paixão, você vai chamar seu telefone. Eu vou ficar um verso triste de paixão, você vai chamar seu telefone. Eu vou ficar um verso triste de paixão, você vai chamar seu telefone. Eu vou ficar um verso triste de paixão, você vai chamar seu telefone. Eu vou ficar um verso triste de paixão, você vai chamar seu telefone. O que é isso? 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 Não é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Resistir entre nós dois Sem esperar que depois Fosse tudo se acabar Mas neste mundo Que o perfeito não tem vida Não merecemos, querida Viver juntos e amar Nosso Senhor Para sempre te levou Nem ao menos me deixou O fruto do nosso amor Aquele filho Seria a nossa alegria E eu senti naquele dia Ser um pai, ser um Senhor No hospital Na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir No hospital Na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir Amor perfeito Amor perfeito Existia entre nós dois Sem esperar que depois Fosse tudo se acabar Mas neste mundo Que o perfeito não tem vida Não merecemos, querida Viver juntos e amar Nosso Senhor Para sempre Te levou Nem ao menos me deixou O fruto do nosso amor Aquele filho Seria a nossa alegria E eu senti naquele dia Ser um pai, ser um Senhor No hospital No hospital Na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir De seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir No hospital Na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir De seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir E aí E aí E aí E aí E aí E aí Guarda o seu sorriso só pra mim Eu te dou o universo, oh, minha Se sentir na pele um arrepio São meus dedos te tocando pra te contar Sou fã do seu jeito, sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso estampado em sua boca Sou fã dos seus olhos, sou fã sem medida Sou seu fã número um e com você sou fã da vida Música Guarda o seu sorriso só pra mim Eu te dou o universo e meu olhar Se sentir na pele um arrepio São meus dedos te tocando pra te contar Sou fã do seu jeito, sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso estampado em sua roupa Sou fã dos seus olhos, sou fã sem medida Sou seu fã número um e com você sou fã da vida Quero convencer seu coração Que o mesmo amor foi feito pra você Quero te dizer que esta canção Não encontra outras formas, não encontra outras formas Não encontra outras formas pra dizer Sou fã do seu jeito, sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso estampado em sua roupa Sou fã dos seus olhos, sou fã sem medida Sou fã número um e com você sou fã da vida Sou fã da vida Sou fã desse sorriso, sou fã da vida Sou fã dos seus olhos, sou fã sem medida Sou fã sem medida, sou fã número um e com você Sou fã sem medida, sou fã do seu fã número um e com você Sou fã da vida Coisa linda Hoje eu vou sair de barco Vou remando pelo mar Quero ver o sol nascer No horizonte verde mar Quero atracar meu barco à ilha Sob as pedras quero pular Hoje não sou mais criança Minha alma gêmea onde andará Não esqueço os bons momentos De lazer com meu amor Mas não me sai do pensamento Porque ela nunca mais voltou Explode, explode coração Em nome, em nome do amor O vento forte traz paixão E esta saudade já me matou Explode, explode coração Em nome, em nome do amor O vento forte traz paixão E esta saudade Me matou Não esqueço os bons momentos De lazer com meu amor Mas não me sai do pensamento Mas não me sai do pensamento Porque ela nunca mais voltou Explode, explode coração Em nome, em nome do amor O vento forte traz paixão E esta saudade E esta saudade já me matou Explode, explode coração Em nome, em nome do amor O vento forte traz paixão E esta saudade me matou O que é que eu vou fazer Questa tal liberdade Eu nunca imaginei sentir tanta saudade Eu andei errado, eu pisei na bola Mas a gente aprende, a vida é uma escola Não é assim que acaba uma grande paixão Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender, todo em você Você é tudo o que eu querer Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender, todo em você Você é tudo o que eu querer O que é que eu vou fazer com esse fim de tarde O que é que eu vou fazer com esse fim de tarde Eu quero que eu vou fazer com esse fim de tarde Quero me prender, todo em você Você é tudo o que eu querer Quero te abraçar, quero te beijar Eu te desejo noite e dia Quero me prender, todo em você O que é que eu vou fazer com esse fim de tarde Estou na solidão pensando em você Eu nunca imaginei Meu coração não sabe como te esquecer Eu andei errado, eu pisei na bola Troquei quem mais amava Troquei quem mais amava, foram mais amados Mas a gente aprende, já me deu uma escola Eu troco a liberdade pelo teu perdão Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender, todo em você Você é tudo o que eu querer Quero te abraçar, quero te beijar Eu te rep talks Eu te deixo Me prende Eu te amo Eu te amo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto